Esses cães cercam um javali africano. Os cães parecem famintos. Os cães selvagens africanos são animais icônicos que vivem em matilhas altamente organizadas. O estilo de vida desses animais é marcado por uma forte cooperação social e comunicação eficaz dentro do grupo. Cada matilha é composta por indivíduos que desempenham papéis específicos, como caçadores, cuidadores e líderes. Por outro lado, os javalis africanos têm um estilo de vida bastante diferente dos cães selvagens africanos. Esses animais são solitários ou vivem em pequenos grupos familiares, geralmente compostos por uma fêmea e seus filhotes. Os machos adultos tendem a ser mais solitários, unindo-se a grupos de fêmeas apenas durante a época de acasalamento. Os cães tentam um ataque, mas o javali é esperto e dá a volta nos cães. Javalis são animais espertos e usam sua velocidade a seu favor para escapar de situações perigosas. Quando ameaçados, eles podem alcançar altas velocidades em terreno irregular, fazendo curvas bruscas e rápidas para confundir os predadores. Além de sua agilidade, os javalis possuem um instinto de sobrevivência afiado que os ajuda a detectar perigos de longe, muitas vezes fugindo para a segurança de suas tocas ou áreas de vegetação densa. O javali foi mais esperto que os cães e conseguiu escapar, deixando os predadores com fome. Na África, nem sempre um predador se dá bem numa caçada. Embora muitos predadores, como os cães selvagens, sejam caçadores habilidosos e astutos, as condições imprevisíveis e a resistência das presas frequentemente resultam em caçadas fracassadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto